Com apenas mais um deputado, o Partido Social-Democrata da Finlândia venceu as eleições legislativas deste domingo. Conquistou 40 lugares no Parlamento. Com 39 assentos, ou seja, em segundo lugar, ficaram os ultranacionalistas do Partido Verdadeiros Finlandeses. Numa noite eleitoral em que os resultados estiveram sempre muito renhidos, o Partido de centro-direita, o Coligação Nacional, ficou em terceiro. Com um Parlamento tão dividido e como é habitual na Finlândia, para formar governo, o Partido Social-Democrata vai ter de se coligar com outras formações políticas e os aliados naturais devem ser os Verdes e a Aliança de Esquerda. Este é então o regresso ao poder dos sociais-democratas depois de 20 anos de oposição na Finlândia. Obrigado. 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 Obrigado.